E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de The Walking Dead Season 2 E bora lá então estar curtirando essa campanha, dando-lhe-se então ao capítulo 4 do episódio 5 Então bora lá! O que você acha que você está bem? Sim, sim, eu estou bem. Se eu começar a criação, eu vou deixar você saber. Ok, você faz isso. Não tem problema. Quanto mais mais? Clos. Muito bem. Você está dizendo isso cada vez que eu me perguntar. Por favor, venha. Eu realmente estou começando a pensar que você é foda, gente. Eu não posso ir muito mais longe. Olha lá! Tem um walker! O que é? Ah! 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 Jesus Christ! Isso foi fechado. F***er veio de fora de onde! Isso foi realmente louco. Espero que não há mais. Sim, bem, vamos lá. Vamos lá. Não queremos estar aqui para descobrir. É muito fechado. Venha. O que tal desse sombra? É meio construído. Nós estamos aqui para as plantas. Não para a casa. É foda. Física. Física. Há algum outro caminho para chegar lá? Temos que cruzar o lago? Eu deveria ter ficado na linha árvore O caminho mais rápido entre duas coisas é uma linha direita Não está longe, apenas se veja no caminho Talvez há um caminho ao redor Eu não vejo nenhum Diga isso, américa Isso o que? Vogue? Ice? Não, foda-se, esse é o problema Ele está dizendo que é bom Eu vou primeiro Eu posso ir em frente Talvez nós não devemos se juntar Nós não podemos ter muito tempo de esperar Ela está certo Nós precisamos de se separar Só para ser segura O menos espera, o melhor Deixa o russo ir primeiro Since ele é tão confidente É tudo bem Caramba Por que que está o mouse aqui? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Estamos bem Não me preocupe Nós temos alguns walkers atrás de nós. Há apenas alguns deles. Deve ser tudo bem. Vamos só entrar na casa. Ei! Fique com nós! Fique! Isso é demais para lidar com isso. Fique com a porta e vamos ficar bem. Ei! Fique com nós! Criado! Fique com ele! Fique com ele! Estou embora, vão de nada! Estou deixando você mergulhando, vão de nada! Fique com ele, Kenny! Eles terminam. Não vem aqui, ok? Eu posso fazer isso. É tudo bem. Você tem certeza? Sim. Você tem uma camada no caminho. Deixe-me ajudar você. É demais para nós. Eu só... eu só tenho cuidado... Não, não! Stop! Stop! Eu estou bem! Eu estou bem! Não, você não! Você precisa de ajuda, Luke! Você precisa de ajuda! Você precisa de ajuda! Não! Clem, você pode ir para ele! Clem, você pode ir para ele! Você está ligado! Você está dizendo isso! Clem, olha para mim! Peguei a minha arma e peguei esses damn walkers, ok? Me dê um pouco tempo! Certo, você pode fazer isso, mas você precisa ir! Não! Não! Clem? Isso é muito perigoso! Obrigado, obrigado! Eu vou estar no seco, só... Só continue a escurrir! Você não vai fazer isso! Eu estou... Minha... Minha lua! É... Eu... Eu só preciso... Eu preciso... Passe um segundo! Não! Não! Espere! Clique! Eu tenho você! Con débitação! Luque! It's too late Lemotre, stop! There's nothing more you can do Fuck, fuck, fuck It's okay, I got you, I got you Come on, come on, she's gonna be okay Go, to the house, we need fire Oh fuck, she's gonna fucking freeze to death Let me know in the comments below And subscribe to the channel And don't forget to hit the bell To receive notifications when there's a new video So guys, until next time Bye Gets it